Olha só pessoal, trazer uma oportunidade de ouro para vocês aqui. Moda sem Santa Cruz, setor branco. Piniel, Moda Fitness, é a marca. Pessoal, vocês querem saber de um detalhe? A partir de R$15,00 tem uma promoção do conjunto aqui. Varia de preço aqui, várias mercadorias estão diferentes, um tecido do outro. Mas tem uma mercadoria que vocês vão amar aqui. R$15,00 o conjuntinho aqui. Vou passar o contato, o estragar e vocês vão seguir a turma aqui. E bombardear de perguntas que a gente tem o maior prazer de atender vocês. Olha só esse short, como são lindos demais aqui. Supremimento show de bola aqui. Olha só as calças, as calças são diferenciadas. Olha este conjunto aqui. Está vendo que bonito? Esse conjunto aqui fica show demais aqui. Bem confortável, short show de bola. Olha só. O topzinho aqui vem com bojo aqui, pessoal. Bem resistente, firme. Não deixa ficar transparente. E esse aqui é diferente esse tecido. Olha só, show. Show de bola. Está vendo que legal? Tem ele verdinho. Que bonito. Está vendo que bonito? Bonito demais. Tem tanto shortinho nessa cor, como temos o conjunto. Conjunto tinha um precinho alto, um ótimo mesmo. A primeira vez que eu vejo essa calça, com essas estampas diferentes. Olha só. Está vendo que legal? E temos short também no 3D aqui, ó. Tecido diferenciado, que tem um charme a mais. Temos conjunto também no 3D. Como vocês estão observando aqui. É um preço ótimo demais. Vocês vão entrar em contato, manda um oi. Que a turma vai responder vocês com o maior carinho desse mundo. E eu acredito, pessoal, que a mercadoria aqui deve ser de entre 6 peças a 10 peças para envio para as pessoas e também transportadoras. Então, tira essa dúvida junto comigo e manda um oi para a turma. Tá bom? Então, é isso. O nosso contato está aqui, em relação à nossa marca. Pinel, Moda Fitness, organização Marta. O telefone escolhido foi esse. 8-1 Pernambuco, 9 na frente. 89-41-40-29. Mola, Centro Santa Cruz, Setor Branco, Rua C. O box aqui é 68, 70 e 72. Em altas horas, pessoal, a Rua D, o box lá é o 103 e o 105. Esquina com a Rua 15. Então, tá fácil demais vocês encontarem a gente aqui. Então, é isso. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido de estúdio, através desse contato, para ganhar o carinho dos nossos fornecedores, leva esse link para quem está começando, montar a sua loja, de ganhar o seu dinheiro e, é claro, ligar para a gente sempre. Como eu sempre falo, a gente é o Dubai das confecções, tá bom? Moda, Centro Santa Cruz, cidade Santa Cruz de Caparibu, interior do meu Pernambuco, tá bom? Então, é isso. Pessoal, as oportunidades batendo na porta aqui. Bem legal, né, pessoal?